Uma fila a perder de vista. Adultos e crianças se preparam para disputar, de igual para igual, quem se diverte mais. É um espaço com 2.600 metros quadrados, uma piscina com quase 2 quilômetros de comprimento e com 2.400.000 bolinhas. Sem dúvida, é a realização do sonho de criança, de qualquer pessoa. Eu poderia até estar sonhando, mas eu não estou! E eu não estou sozinha nessa, não! E tem uma turma aqui comigo! Que maravilha é isso aqui, meninada? É muito bom aqui! É bom? É! É bom demais! A partilha do fundo é muito... Mas não é só para criança, não. É para adulto também. E eu estou com a minha parceira aqui. Como é que é o seu nome? Sônia. Quantos aninhos a criancinha tem? Doze aninhos! Não, você! Momento criancice, né? A gente tem que fazer pelos filhos, né? Mas vem cá, me conta uma coisa. Já passou dos doze? Já, já. Mas está valendo a pena. Nossa, demais! A menina é muito grande isso aqui. É imenso e a gente cansa muito. Momento único com o seu filho, hein? Pois é. Está gostando? Muito bom. Já viu tanta bolinha junto assim? Não. E aí, neném? Está gostando? Sim! É, delícia! Um playground com sete metros de altura e com oito escorregadores para toda a família. Porque tem cara que não tem nem um ano. Tem, não. Como é que ele chama? Paulo Ricardo. É a estreia dele? Estreia. Logo na maior piscina de bolinha do mundo. Excelente! Está gostando? Demais! Você teve isso na sua infância? Nunca! Que oportunidade, hein? Verdade! Pois é! A gente aproveita eles e mergulha também. Um lugar encantado. Jacarés, crocodilos, brinquedos infláveis enormes. Criança e mais crianças aproveitando cada detalhe. Pais e filhos perdidos no mundo colorido. Estou vendo uma menininha perdida aqui. Teve isso na infância? Não, na minha infância não tinha nada. Uma oportunidade boa, né? Ótima, ótima oportunidade. Nem sozinha? Não, estou com minha esposa e minha filha. Quantos anos tem a filha? Quatro anos. Quatro anos. Já sumiu no meio das bolinhas? Já sumiu, está por aí. Vamos nadar, né? Porque aqui tem que nadar. É piscina de bolinha, vamos nadar para chegar em algum lugar. Quantos anos que o menininho tem? Vinte e quatro. Rapaz, me conta uma coisa. Já viu isso antes? Nunca tinha visto antes. Olha só, está gostando? Demais na conta. Engana-se quem pensa que aqui é só nadar nas bolinhas. Aqui também tem uns escorregadores. Vamos chamar de tobo-bola? Vamos descer neles? Vamos subir aqui e escalar? Tchau, gente!